Quero ver onde que era o Luiz. Tô trinta, então, pra esse cara aqui atrás. Ele juro que conhece a gente desde criança. Tipo tio, meu. Cinquentinha. Hã? Casou, alegria, arroz e tal. Tudo bem, seu juiz? Como é que tá? Seguindo, seu juiz. Se eu precisar casar a gente rapidão, tá? Porque a gente tá indo pra Europa de lua de mel e... Primeira vez que vai na Europa, né? Tá, como é que o senhor sabe? É assim, quem vai a primeira vez na Europa, adora falar pra qualquer estranho que tá indo pra Europa. Tá, então bora utilizar, vambora. Então tá aí o Miá, te aceito o Fábio na saúde e na doença, na saúde e na riqueza da pobreza, na pobreza. É bem importante você entender esse pedaço da pobreza. Tá faltando vinte pratas. Ué, como não é 120? Ah, você tinha me dito que era sempre... Pelo amor de Deus. Se já pagaram, eu não vou devolver mesmo. Não, pera aí. Próximo. Não, olha só, o senhor é juiz de paz. O senhor é de paz. Tá falando que é de paz. O senhor é de paz. Então assim, dá um desconto pra gente repetir. Pagou uma visita, vinte reais. Qualquer coisinha. Próximo. Não. Olha só, eu prometi que eu ia pessoalmente agradecer, Santo Antônio, o dia que eu encontrei assim, homem inteligente, bonito, bondoso, que... Desculpe, senhorita. Onde é que está esse homem? O senhor é engraçadota, né? O senhor é da piadorca. Casero! Vem, marido! Rápido! Calma, nada, esposa, que eu estou carregando praticamente todas as malas. As suas malas, né? A gente tem aqui tanta coisa. Olha só, sou a noiva. Quando começar a fazer vinho, você precisar de um casaquinho, não vou lhe emprestar. Dá pra sair meus pelas mais diversas temperaturas durante essa travessia deste oceano sem fim. Por que que joga arroz, né? Outras são mais bestas. Para que arroz engorda. Queria porque tinha jogado arroz integral, que nua, amor. Amor, você não tá achando melhor de pegar um carro? Olha ele, ele joga um barulhinho. Ô, seu pélix, demorou. Nossa, ainda bem que o senhor chegou. Não, vambora, vai dançar com o time. Vai, vai. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Vamos lá. Vai, vai, sai, olha! Acelera, sai! Olha aí! Nossa, que lindo! Que lindo! Isso é muito mais incrível do que eu imaginava! Olha o tamanho! Como é que um troço desse não afunda, né, rapaz? Vai separando passaporte e passagem que a gente vai pra orar, rapaz! O meu navião tomou um negocinho linduz, eu ia estar sendo vegetativo, só acorda num lugar. Minha mãe falou que eu ia enjoar, eu ia ficar todo em navio. A gente nem entrou no navio ainda. Não importa. Olha, eu não sabia que você tinha medido. Não tem medido, que eu não sou de medir, eu tenho pavor! Relaxa o que vai passar, tá? Tem muita emoção pro mesmo dia, né? Impressionante! Estou arrepiada! Pô, sério, amor, você já senti isso alguma vez nessa vida? Olha, teve uma vez que eu carreguei a saca de cimento com meu pai na obra que teve lá em casa, foi bem parecido, né? Respira fundo, olha! Sente sua maresia! Uhum! Eu vou abraçar esse mar! Não tenho como respirar fundo agora, olha que tem alguma coisa pressionando meus pulmões, tá bem pesada pra mim! E pra abraçar o mar, eu vou ter que te ajudar no ché, você opta! Amor, vamos girar! O quê? Vamos girar que nem naqueles filmes românticos que o casal se beija e fica assim rodando, rodando! É, essa ideia é maravilhosa! Adorei essa ideia! Mas vamos fazer outra coisa que tem filme romântico também? Que é ir pro quarto ficar pelado pra azar? Eles só adoram isso em filme romântico! Tá, vamos pro quarto! Tá, tá, tá! Ou, ou, ou! É! No colo! Se não dá azar! Isso aqui que eu tô tendo é sorte! Tô bem legal sabendo! Aqui! Tá cá! Sai da frente! Sai da frente! Ai, amor, eu quero perguntar cada segundo com você! Não vejo a hora de chegar na nossa suíte Masterpiece com vista pro bar! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Ei! Nosso quarto! Prazer quarto! Viá, minha quarto! Melhor custo-benefício! Custo-benefício, nesse caso, é tipo... Você paga mais barato, você dá super bem e fica num quarto com cara de mais barato! Ah, Mia, olha só! Muita coisa em guarda angústia! Você quer ficar fazendo várias coisas, você quer aproveitar e tal, quando na verdade o objetivo o quê? É você dormir coxinha e transar! É transar e dormir coxinha! Olha, eu duvido que uma varanda com vista pro mar de angústia! Vou te dizer que essa vista pro mar já tá me dando uma bucha de agora! Vambora! Vem pra cá que você pode cair! Fica quietinha, bonitinha! Pô, Mia, o que eu posso fazer é o quarto! É! Não construí o quarto, não fiz o quarto! Não mandei fazer, poxa! Corta esse frisinho, mas nossa viagem vai ser incrível! Vai ser! Sapinho! Só precisa de ficar rapidinho, tá? Eu também! Oi Mamucha, tudo bem? Oi Pri, como é que estão as coisas aí na redação? Tudo ótimo, você vai amar a minha! É, você vai gostar dela! Isso, pra Itália! Parcelei, claro! Tá, e como é que ficou aquela matéria da exportação brasileira renegada na Ásia? Tá! Chá de boldo com ervas cidreira! Tá, desculpa uma coisa, se eu misturar, se você tiver o salicílico com paracetamol e clonazepam, você acha que vai dar uma revertério? Não, assim que eu voltar da lua de mel, a gente marca uma reunião com a equipe! Não, vó! Fé bem, não tive! Graças a Deus! Vamos torcer! Oi Tia Santinha! Tá, qualquer coisa tenta no meu e-mail pessoal que eu vou checar direto aqui! Tome sim! Comi! 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 Fiz! Fiz, mãe! Aquele oogurte solta que é uma beleza! Tá! Mãe, é... Eu vou precisar de lugar se tá acontecendo alguma coisa aqui, tá bom? Um beijão! Tchau! Tchau! Um beijo, tchau! O que que está acontecendo? Bom dia, senhores passegeri! Aqui é o comandante e esta é uma simulazione! Abandonar a nave! Abandonar a nave! Repito! Abandonar a nave! Gente, mas o navio não saiu nem ainda e já está afundando! O que que tá acontecendo? Calma! É um procedimento de rotina! É rotina afundar? O que que é isso? Vem pro meio da cama! Tem que ficar no meio da cama e vai te bater! Abandonar a nave! Repito! Abandonar a nave! Não sei porque eu tenho que estar de colete! Quando eu ando de avião tem que estar de paraquedas! Ei! Fica perto de mim! Não, segura em mim não! Se der problema são dois pra cair que eu tomei o soço! Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo! Caso os senhores escutem o alarme geral de emergência constituído de sete apitos breves, seguidos de um longo, os senhores deverão investir em colete salva-vidas e se dirigir ao seu ponto de reunião! Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim, claro! Vem cá, tem lancha para todo mundo ou é só para os ricos, tipo no Titanic? Não, gente, não foi piada, foi uma pergunta sincera! Vem cá! Vem cá, olha só! Vem cá! pra acostumar com essa ideia do autonome na segurança tão boa olha em volta, olha em volta tá todo mundo feliz, animado tá tirando foto olha agora será que alguém famoso? ai gente, tô achando tudo tão chique todo lugar chique tem uma desgraça pelo amor de Deus com o famoso então eu fico mais ansioso ainda que vão ficar os novos jornais noticiando aquela pessoa e eu vou ser interrogante de gente, tudo bem? brigadíssimo pode deixar a garrafa na mesa, por favor não, peraí, tá incluído isso no pacote? pelo amor de Deus, pode levar embora brigadíssimo, tá? volta só com água toma pouquinho um, dois, três oh Rio 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 ah ah oh Rio O que é isso? Eu quero ficar o meu filho do mundo. Vai! Que canto. O que é isso? Olha tudo isso! O que é isso? O que é isso? Não ficou aqui. Não ficou aqui, né? Tá aqui. O que é isso? O que é isso? Você tá tão linda, você viu? Tira esse colete, tira. Não gosto de falar em sexo seguro. Você é mofo. Não é? É isso. O que é isso? Você tá maluco? Você sabe que frigobar de cruzeiro é mais inflacionado que os cruzados dos anos 90. Você que é economista tinha que saber uma coisa dessa. Tá, então eu morro de sede. Você quer o que? Água? Eu trouxe água pra gente pra gente entender a história dele aí. Opa, tem gente. Que isso? Quem é você? Bom dia, amados. Eu sou Suzana, chefe de cabine. E vim avisar pra vocês se apressarem porque o tempo está acabando. Que isso? O navio está afundando. Não há mais bote suficientes. Cara, que bote, garoto. Vocês vão perder o café da manhã. Olha aqui, ó. Faz só até 10 horas. Nossa, a gente dormiu bem, né? Pô, a gente já perdeu um monte de coisa, minha. Olha aqui, perdeu uma palestra gratuita. Importância da Arnica. Caminhada relaxante com o tio Rui. Queria tanto conhecer o tio Rui. A ídolo pra gestante. Pô, minha, a gente tá pagando nem o que aproveitar. Ah, tá brincando. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer o café na cama. Não é? Aí vocês podem relaxar, dormir um pouco mais, né? Namorar. Gostei. Nossa, que bagunça. Não, mas amada, pode deixar, viu? Pode deixar que eu resolvo tudo isso aqui. Deixa isso comigo que eu vou guardar todas as roupas no armário. Serviço VIP. Por apenas 40 dólares extras, eu passo lá a voer pro estudo. Nossa, não precisa disso aí, não. Eu tô sabendo muito bem isso aí que que é. É tática desde 40 dólares. Não queremos, tá? Faz só o que tá incluso no pacote. Que é isso que queremos. Então, você quer que eu avise na recepção que trocaram a mala dele com a de um adolescente? É tática desde 40 dólares. Ah, 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 ah. É, caminhar. Muito maneiro isso. Vamos à água, cara. Ô, Fabio, você acha que agora que você é um homem casado, você poderia falar um pouco menos de gíria? Ler uns livros assim de adulto? Ô, meia, você agora que é uma mulher casada, será que você não podia relaxar um pouco mais? E deixar o seu marido viver feliz na amplitude de seus gostos e hobbies? O que você acha disso? Sem razão. Desculpa, amor. Hum, te amo. Por que a transatia maravilhosa que a gente deu agora cedo, hein, rapaz? Maravilhosa! Essa de cinco minutos que a gente te deu porque você queria vir logo aproveitar o dia? Sim, porque aqui o dia é perdido em dólar, meu amor. Tem que aproveitar tudo bem. E cadê aquele seu medo? A fobia toda que você tava? É pavor. Sabemos disso. E foi substituído pelo pavor de estar aqui no navio pagando a fortuna e ele não está aproveitando, curtindo tudo. Com licença. Com licença. Que tal maravilha. Tudo bem? Eu me chamo Wilson. Beleza. Tudo bem? Tudo bom? E eu tô aqui só pra comunicar a vocês que daqui a pouquinho vai começar uma aula de forró comigo e uma de lamba aeróbica com o professor Guilherme Malhação. Tá certo? Essa sacanagem é sendo memorário porque se você está no pacote eu quero ter o direito de fazer as duas. Não, não, rapaz. Você tem esse direito. É você que escolhe. O direito é teu. Tá, então eu faço forró você faz a lamba aeróbica e os dois podem apresentar o máximo as belestas que já viu. Ele tá brincando. Não vai, doutor, não. Vamos lá, pessoal, então. Vamos lá, pessoal, pra frente, pra trás. Vem, pra trás e chacha. Por lado. Chacha, pô. É, gestão óleo, tá tudo bem. Agora, sensualize esse corpo todo com sensualidade. É bastante sensual. Tá bom, lá, gente. É, gestão óleo. Olha aí. Olha aqui, olha aqui. Não escolhe o par aqui, rapaz. Não pega alguém aí. Escolhe o seu par. Olha aí. Sou nosso filho, senhor. Vou dançar com ela, né, senhor? Meu senhor, querida, você. Como é que é seu nome? Perdi por Zacarias, fala. Perdi por Zacarias, né? Meu nome é Fábio. Então eu vou te tirar da solidão. Você vai ser o meu assistente, tá, Fábio? Vamos lá, vamos comigo. Ela é, ô, KMA, não bebe isso, não. Isso tá incluso no pacote de drink? Tá nada, rapaz. Tudo pago por fora. Já entendi que a tua mulher é gastadeira. Eu também não sei muito bem que eu casei com um mês, assim, ó. Passou uma vassaladora, eu tô descobrindo aqui, né? É mesmo, é? Eu aproveito bastante essa fase, viu? Porque depois é só ladeira baixa. O que é isso? O que é isso, rapaz? É verdade, assim mesmo. Começa com assim, você é o amor da minha vida. Depois, pô, cara, não fala assim comigo. E depois, finalmente, desgraçado de merda, maldito da hora, eu te conheci. Ué! Peraí. Vem, galera, só pra ficar com ela. Vocês estão na minha loja de mel e você é o funcionário pago para o quê? Para me dar alegria e esperança. Isso, exatamente. Mas não dá pra ter alegria e esperança com a vida que eu levo, não, rapaz. Ainda mais ela ali, ó. Tendo como ex-mulher e a mergera, igual aquela lá. Essa mulher, ela invadiu meu quarto sem pedir licença. Mas ela fez a mesma coisa com a minha vida, o que é bem. O que é melhor? É isso, né? Mas você deve se dar reméia aqui. Não. Porque vai dar bem, irmão. O quê? Pegar as menininhas. O que é isso? O que é isso? O animador? Tu acha que as gatinhas que dão banho para as animadoras? Não, 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 não. Não dá desgraça isso na velha. Agora é a minha vez de dançar com bonitão. Ah, cara, mas isso é uma honra. Como é que é a graça, né, senhora? Senhora? A senhora está no céu. Está no céu. Junto com os três, maridos com o interior. Ah, 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 ah. Meu nome é Mirce. É Mirce. Mas nem você está muito elegante, Mirce. Muito. Eu aposto que esses três maridos deixaram mais do que saudade. Eu aposto que eles deixaram mais do que saudade. Eu aposto. Vamos lá, pessoal. Qual o nome da melhor amiga dela? Ih, essa é boa. Casal número um. Correta resposta. Casal número três. Carolzinha. Quem é Lu? Qual o filme preferido dele? Sociedade dos Poetas Mortos. É Jamaica abaixo zero. Meu Deus do céu, eles são jamaicanos. Eles sentem frio. Você quer mais o quê de um filme? Púrpura. Isso é cor. É cor que ele falou. Cor. Clarice, respeito. A blogueira? Virilha. Fábio. Gente, infelizmente, o casal número três está desclassificado. Eu não posso classificar você se eu não quiser nenhum ponto. É até melhor fazer zero ponto. Até prefiro fazer zero. Porque significa que a gente vai se conhecer muito ainda durante a nossa vida. É muito melhor ser surpreendido. Daqui a dez anos eu falar, Carolzinha, que é... Como ele é um amigo, eu não sabia. É muito melhor. Muito bem, então. Casal número um. Acredito. Que super pochete. Parabéns. Uma pochete. E dentro da pochete tem uma hospedagem no hotel cinco estrelas na Itália. Parabéns, viu? Pô, custava você lembrar que o meu cenélcio favorito é o Truffaut? O meu Truffaut era chocolate. Você não lembra que eu te mostrei o filme dele? Eu lembro que quando eu acordei já era o Telecurso segundo grau. Isso eu... Ah, eu tô cansada, sério. Você não para um segundo. Pô, Suzana, quebra essa pra mim. Pô, você sabe que as velhas são a mão na minha. Você tem acesso à chave aqui do salão. Pronto, minha filha, tá feito. Porra, eu trago a Mirce e as amiguinhas dela pra cá. Em meia hora de chachada eu arranco uma grana boa delas. Você só precisa ficar de olho pra mim pra ver se não vem ninguém. Esquece isso, irmão. Ah, gente. Eu vou ficar de cafetona de ex-marido falido que se aproveita de vovozinhas dançantes. Pô, eu não tô te entendendo, sabia? Pô, a gente tem que fazer um extra, minha filha. Se livrar disso aqui, eu não aguento mais olhar pra tua cara, Suzana. Essa é a escola, eu aguento. Você bem acha isso. Amado, ala, 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 ala. Segundo dia, já estão se estranhando. Sozinho, sua avó. Mas você pode, você não fala o seu efeito. Ah, poxa, é pinho e pom. Sabe como é o nome disso? Sei. Casamento. Ah, eu tenho pena desse rapaz, você viu? Coitado. Casou muito rápido, Suzana. Esse casamento aí não vinha não. Chega nem até a Europa. Quero 50%. Me dá 50% do que você ganhar aí com as velhotas, que eu te ajudo no baile legal. Você sabe que eu detesto fazer negócio com você, meu amigo. Só que eu. Então, minha, se no segundo dia de casamento você já tá cansada, quem dirá quando chegar na Itália, meu amigo? Tchau. Tá bom. Vamos escolher juntinho. Então vai. Ó, tem a inauguração da academia mais moderna da América, a distribuição de livros. Você não gosta de exercício. Como que não? Vai ser divertidíssimo. Vai ter que ter umas gostosas, umas atividades gostosas, umas bicicletas gostosas. Bom, com esse legal. Acho que eu preciso malhar o glúteo. Eu surfei, eu subi montanhas, eu passei de maratonas, sim. Mas eu nunca, nunca tinha enxergado o esporte como uma extensão do meu trabalho, nunca. E hoje eu sei, e eu posso afirmar a cada um de vocês presentes aqui, que a coragem necessária pra saltar de uma montanha a 300 metros de altura é a mesma coragem que pra novos vestimentos é a mesma, mesminha. Sem garra, gente. Sem amor, sem paixão. Não teríamos nos tornado a maior empresa em fitness da América Latina. Eu tenho força pra frente, eu achei. Vamos lá pra frente. Não, 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 eu tô ótimo aqui. Ô, amor, será que a gente não vai ter o fato, assim, agora não dá vontade de tomar um dos seus ansiolíticos? Porque eu fiquei pensando, no avião é perigoso, é melhor a gente... Calma, meu amor, olha só, eles estão dando pelo grafete de graça. A gente já perdeu a pochete, vou ganhar esse livro pra você. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. O time dela, né? Imagina, tá com ciúme, tá cheio das gatinhas Que ela fica meio... Tá achando que eu vou aprontar Outro gato aqui também, por favor Isso, coloca aí Tá Fábio, M.A Com carinho Cara, esse bato é muito fodão, olha aqui O cara fez mestrado em Massachusetts E o cara fez doutorado E marketing esportivo em Ili-fucking-nice Acho que eu tô passando o meio, amor E olha, deve ser a velha que é nesse torquidinho nosso Olá, como é que estão as pombinhas? A gente tá ótimo, tá? Inclusive eu já dei uma geralzinha aqui no quarto, tá? A caixinha vai ficar pra próxima, tá bom? Ai, garota, mas você tá tão pálida Que que foi? Nem parece que acabou de casar agora Essa seita, se encoraja de dizer pro seu marido Que foi um erro, que o amor não existe Que a convivência com qualquer ser humano é insuportável Só não é porque o Wilson animador te deu um pé na bunda Que você pode vir jogar ouro cubaca no nosso relação aqui Olha, amado, eu não sei o que esse relis funcionário te disse Tá? Mas quem dispensou ele fui euzinha Isso não veio ao caso, não Eu vim aqui só pra trazer esse convite VIP pra um jantar hoje Opa, que convite VIP, muito o que me interessa Interessa sim, né? Aproveitem, viu? Pela pão duriço do casal, não é sempre o que podem Tá, mas me conta o que é convite VIP É aqueles convites pegadinhas Que daqui aonde você vê tem que pagar o que beber O que comer, só é com ver de graça Ah, é convite mesmo É? O que que tá vendo aí? Mas deixei esse pra lá, amor? Não Amor, não esconde só e você aqui no quarto, sozinho, quietinho Quietinho não, vou fazer nada Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Fábio e Miá, já que estando a de mel, terei imenso prazer em receber os prontos Jantar especial no melhor restaurante do navio Eu aguardo vocês às nove Um forte abraço E o Beto Assunção É, é dele? Ai, claro que é dele Nossa, que legal Se a gente milionária gosta de fazer amizade assim com o pessoal do povo Que dá credibilidade, sabe? Eu tenho carisma, eu agrego Ah, mas a gente nem trouxe roupa pra esse restaurante VIP, né? Você não trouxe nenhum belezezinho básico Sim, mano, não trouxe nenhum belezezinho básico É, então Sabe o que que é, amor? Eu queria jantar hoje só eu e você Assim, uma coisa bem simples, sabe? Pra ficar com a gente Deixa eu te falar, né, linda? É que a gente vai jantar só em você É, sim, por isso Por resto da vida Pra sempre, é coisa que a gente vai matar a tua farofa Você é o máximo do luxo que eu chego Vamos hoje, por favor Só eu e você Hoje comecem com glamour Hein? Faz isso por mim, por favor É, sim, por favor É, sim, por favor E esse aqui, ó? E ótimo. Tá ótimo. E agora? Tá ótimo. Tá aqui? Tá ótimo. Você nem olhou. Ó, excelente. E agora? Isso desse? Esse foi excelente, adorei isso. É a pena que você cancelou o jantar, né? Tá indo na cerimônia do Oscar, isso. E você, você não vai assim, vestido de Fábio, né? Não dá pra jantar com essa blusa. Bom, como é que não, gente? Eu jantasse há 15 anos, nunca deu problema. Eu adorei esse peixe aqui. Uma ótima lembrança de pagar pra tua mãe. Tua mãe gosta de peixe? Fábio, foca. Essa ou essa? Ah, não tem diferença, né? Olha que tem. Essa aqui é branca, essa aqui é gelo. Tá nessa gelo aqui, então. Melhor. Meu Deus do céu, você já viu o valor dessa blusa branca metida a gelo? Que isso? Tô de volta. Ih, é chique mesmo, hein? Que isso? Ô, amor, eu falei que eu não queria vir nesse restaurante, porque o Beto... Ai, ó, tá lá, chama, depois você me fala. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Isso aqui é a minha mulher. É. Esse é o Fábio, meu marido. E aí, a gente se encontrou lá em cima na inauguração, não foi? Muito simpático ele. Bom, mas vamos sentar, vamos sentar. Vamos nessa, vamos legal. Dá vontade. Minha mulher deve estar chegando. Sabe como elas são, né? Demoram horas pra se arrumar. Eu sei exatamente como é isso. E daí foi rapidinho, foi pra pouco. Foi, não. Pera favora, pera favora. Vou portar gentilmente na botelha de vinho orosa italiana. Hum? É. Desculpa, nem te perguntei, você ainda gosta de vir com você, né? Sim, muito. É ferida. Você? Eu quero. É, eu quero. A gente estudou junto. Vem cá aí. E aí, dona Ruth e seu Luiz, como é que estão? Estão bem? Ótimo. Meus pais. CX ainda tem aquela casa em Ipiúna, não é? Tenho. Você adora cinema francês, né? O fogo. Uhum. Os momentos naquela casa, né? Um beijinho de rir e depois um filminho. É, eu vou limpar a pessoa na faculdade, não é? Epá, epá, perfeito, perfeito. Olha só, fique à vontade, hein? Mas eu já vou avisando que o nosso chefe, Nicola, está preparando o menu, pegando a estação. Maravilha. Ah, Nicola! Um brinde pro Nicola, lá! Que maravilha! E quem quer não ter a cascata de camarão, não? Que restaurante Chico sempre tem a cascata de camarão. Eu estava precisando da cascata de camarão agora, engraçado. Ele está brincando, gente. Caralho. Olha ela aí. E essa é minha esposa, Laura, minha e Flávia. É, Fábio. Oi. Fábio. Boa noite, boa noite. Nossa, eu não sei. Tá bom. Olha aqui, é você. Laura, esse garotinho é estranho. Petitinha, 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 Petitinha. Não sou isso. Esse nome é estranho, sabia? É, isso é uma cara comum. Eu sou super comum. Desculpa o atraso, é porque eu tava no telefone com o paciente antigo. Eu acho que a Laura não tive que ir a minha esposa não, viu? Mas eu arrisco dizer que é uma das melhores médicas nesse país. E você faz aqui qualquer especialidade? Eu trabalho com pediatria. Mas o que ela gosta mesmo é de medição alternativa, é só medição chinesa, André. Eu adoro crianças. Estudar, estudar e ajudar as pessoas. A pediatria deve ser muito legal, eu adoro crianças, sabia? Marinha é a foi esperando amor. Lua, eu ia amando. Do more é esperando amor. Você acabou comigo, Henrique! Oh, você, hein? Você roubou! Susana! Não gostosão, eu quero mais! Mais tarde, mais tarde a gente vai tomar o remédio, vai descansar um pouquinho. Dona Mendes arrasou, hein? Muito bom! Parabéns, hein? Isso, dá licença! Nossa, dança muito! Aí, 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 aí! Quanto deu? Quanto deu? Ela já era com o papo que terceira idade paga meia! Paga o quê? Terceira idade paga meia! Paga meia? Eu só consegui 100 dólares, tá? Se conta pra mim, se conta pra você! Que velha mochiva essa velha, hein? Pô, eu tô aqui suando minha camisa do merengue eletrônico pra nada! Olha aqui, meu filho, eu ganho mais dinheiro lavando privada, entendeu? E depois que a gente se separou, você só tá na decadência, né, amado? Porra! Bom, e agora aqui em Salvador a gente tá inaugurando a primeira de seis unidades na Bahia, então pra você ver, o negócio tá crescendo, né? Nossa! E você, Minha? Faz o quê? Eu sou jornalista econômico. Eu também economizar que é bom nada, né? E vocês se conheceram como? É, como? Epa! Vambora! Vamos cantar o parabéns, gente! Vamos cantar o parabéns! Vamos cantar o parabéns! Espera aí, gente! Espera aí, gente! Espera aí, gente! Espera aí! Ai, ai, ai! Que maluco! Olha o que você fez! Meu cabelo! Meu vestido novo! París! 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 Olha, incrível! Oi, amor! Você teria uma coisa assim, menos mar e mais xisburgo, ela tem mar pra omelete? Ele tá brincando! E, Fábio, trabalha com o quê, Fábio? Olha aí! Falou de trabalho já! Tocou que deve ser uma das minhas empresas aí falando comigo! Olá, Sr. Rubens! Oi, Binho! Tudo certo por aí? As coisas correm como o planejado! Desculpa te atrapalhar, filho! Mas, pra saber que fantasia foi pro concerto, foi a do Batman ou a do Homem-Aranha? Eu... A do rapaz órfão, que perdeu os pais muito cedo! Como foi? Do menino, que teve os pais assassinados à tragédia no Brasil! Milionário! Se vingou! Enfim! Entraria em contato! Precisamos expandir a empresa! O Batman! O Batman! Então... É o meu filho! Não entendi nada! Delegado! Juiz! É... Advogado criminal! É... Trabalho com grandes eventos! Olha só! Outro empresário na mesa! Nós somos empresariados! São festas, assim, muito concorridas! Grandes festas! Matemáticas, assim, né? Pujantes! Qual o tipo de público? O público é mais para o infantil! Educação? Pode-se dizer que sim! Por que não? A família do Fábio tem um buffet infantil! É! Ah! Que massa! Mola! Que bonitinha! Poxa! Eu sempre admirei pessoas assim como você que conseguem ficar pra sempre na infância, sabia? Aliás... Quantas lembranças hoje, né? Claro! Acabei não te dizendo, mas eu e a minha fomos namorados! Jura? É... Coincidência! Muito bonito! Estão muito felizes! Muito felizes! Tem encontrado vocês nesse momento tão importante pra mim! E pra vocês também, né? Um brinde à lua de mel! Ei! Um brinde! Um brinde à lua de mel! Sobremesa? Não! Sobremesa! Sobremesa! Estou bem! Obrigadíssimo, a gente até tem que ir indo, né, minha linda, minha flor? A gente tem que ir, porque a gente marcou de ir pro quarto ver Fantástico, que a gente gravou na TV do quarto, é, tá na hora. Então eu já vou ter que ir indo, olha, sucesso pra você, viu, ó, pediatria, uu, alegria. Eu vou levar o Rosê, que é o preferido dela, que ela ama, né, minha linda, vamos indo. Obrigada muito, adoramos, tchau. Tá vendo? Eu falei que não era pra gente ir nesse jantar, mas você também não pode perder uma boquinha livre por nada, né? Se você fosse um pouco menos fundura, a gente teria feito um jantar romântico sócio. E a minha mentira dez vezes mais vizinho de caráter do que eu gostar de brinde e convite de vida. Eu não menti, eu ia te falar. Por que você até tá irritado? Eu sou um garoto infantil, um medroso que não consigo sair da infância, não é isso? Chega! Essa discussão não vai levar a gente pra lugar nenhum. Esquece isso, Beto. Você me chamou de Beto. Não, eu falei Fábio, Fábio. Você me chamou de Beto. Fábio! Tá bom, Beto. Para de bobeira, amor. O Beto faz parte de outra fase da minha vida, uma fase de aventura, de construção, de oba-oba. Jura? É, com você eu quero assim, ficar em casa, ter filho, ter filha de conchinha. Nossa, que lindo isso, quer dizer, com ele a diversão comigo é lavar a louça. Para de idealizar a minha relação com o Beto. A gente tinha vários problemas. Ah, até me fala um, né? Mas eu quero um problema sério. Eu quero sair e não cortar a mão do pé, eu quero uma coisa grave. Vamos. A gente tinha um problema sexual sério, sim. Olha, é isso aí que eu gostei desse cara agora. É um negócio assim, a pessoa tem muita atividade racional, o sangue sabe tudo, que o cérebro acaba quebrou a gente. Não, era isso, só que ao contrário. Essa hiperatividade toda vai fazer com que ele quisesse transar o dia inteiro. Tipo, de manhã, à tarde, à noite, lá, é abíssimo. Pô, o dia que eu venho... Só um segundinho, eu vou ali me suicidar, mas disso já vou. Enquanto isso, vai tomando o seu gozé preferido, tá bom mesmo? Cansado. Que surpresa a gente encontrar com sua ex-namorada aqui. Pois é, né? Quanto tempo que eu perdi com mulheres loucas, agressivas, ciumentas, né? E onde é que tava você, meu amor, hein? Onde é que tava você que me apareceu antes? Cara, sério mesmo que eu tenha encontrado minha ex aqui, não te incomodou em nada? Hum, imagina, amor. Claro que não. Você teve uma vida amorosa antes de me conhecer. É, foi boa, foi ótima, foi incrível. Você não se importa, né? Não. Não se importa, não. Tá tudo bem. Vem um uísque, por favor. O que que houve, cara? Morreu alguém? O teu problema é só o matrimônio mesmo. Eu só acabei de descobrir que o super milionário do navio é só ex-namorado da minha mulher. Ih. Ah, esse não é o problema, meu. Ela não me contou esse pequeno detalhe. Olha que legal. Ih, rapaz. Mas aí, ou ela achou que tu ia ficar complexado de ser um pé rapado, ou então ela nunca esqueceu esse cara e achou que você ia ficar complexado de ser um pé rapado. Vamos. Não, é que o complexo pé rapado é a única coisa certa. Oi, pior. E o cara casado que eu fiquei mais linda no meu colégio. Eu fui apaixonado, a adolescência inteira por ela, é um louco por ela. Hum. Mas não fica assim, não, rapaz. Mas, ó, que a tua mulher também é bem gostosa, quer dizer, lá na piscina, eu acho que é. Mas é gostosa. É, impressão que eu tenho. E ela tendo a de mel com quem? Contigo, cara. Não é com ele. Porra, você vai realmente perder uma noite de sexo gostoso de reconciliação, cara, por causa de um milionairezinho de bosta com quem ela não casou? Por que a gente tá aqui, ó? No navio? É. Porque a gente casou. E? E a gente se ama. Isso, o que mais? A gente se ama e eu sou louca por você. Tá quase perfeito. Eu sou louca por você, eu tô mais adiantado. Eu sou louca por você, eu sou louca por você. Amor, vamos? Fábio? Ô minha, acho que aquele melhor degustação caiu bem. É, o que não caiu bem foi você ter comido que nem um retirante, né? Vai, vamos. A gente chegou em Salvador. Amor, você acha que o helicóptero do plano chega aqui? Não é boa, não é boa. Amor, a minha madrinha tá louca pra te conhecer. Pode desmanchar essa cara de doente. Eu tô sem condição, amor. Olha pra minha cara, olha pra minha posição. Olha o que ela fez especialmente pra você. A bará, latapá, carajé. Aquele camarãozinho ali, olha, que você porque adora. Você não tá bem, né? Meu amor, vai você se incomoda de você só. Tem certeza? Eu vou ficar bem, meu... Oi, Beto. E aí, você tá indo pra onde? Não, vou esperar a próxima van. Tem gente que ser boa minha, eu tô de carro, eu tô no porcento. Vem, vem. É? Tá bom. Você me deixa em qualquer lugar que eu tô no parque. Não, não precisa. Minha madrinha mora longe. Tá bom, não, 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 não faz. A gente já tá chegando no ambulatório, tá? Você devia ter tomado um remedinho pra enjoo, entendeu? Essas coisas são tão comuns de acontecer. Eu tomei 20 remédios pra enjoo, Susana. Tomei de todo o remédio, do universo. Talvez até seja um pouco por isso que não esteja legal. E eu não vou entregar a minha vida na mão de um residente no fornado navio, não. Eu vou precisar de um médico experiente, realmente. Não, é feliz, você tem que tomar um passo, um banho de sal grosso, não sei. Fazer, assim, uma medicina mais alternativa, entendeu? Fábio? Tá tudo bem? Quero ver que ela tá enxoo, que eu tô achando... Vai, acho que são eles, gente. Ai, minha querida! É ela, gente, o filha! Minha filhadinha na zamanda desse fundo chegou! Chegou! Ai, Ginda! Querida, filhada, querida! Olha todo mundo, gente! Deixa eu apresentar, isso aqui é o rapaz mais elegante que você me casou, hein? Quem? Quem desse não é o... Ih, partidão, hein? Não é esse caralho! Hein? Hein? Isso é coisa de gente fina! E sua mãe é preocupada, achando que você tinha se casado com Zé Qualquer. E você me arrumou um partidão, um homem tão lindo! Olha aqui, meu filho! Isso aqui é pra proteger você. E pra proteger o amor de vocês. Seja bem-vindo à nossa família! Olha só, Ginda, não é nada disso. Temos que tirar uma foto, minha filha! Temos que tirar uma foto pra registrar esse momento lindo! Veia! Ai! Au! Desculpa! Tá ótimo! Desculpa! Aqui é o fígado. É a raiva. É, acho que eu vomitei tanto que o fígado foi parar no pé, né? Aqui é o coração. É, o coração às vezes ele lateja em locais bem curiosos. Ai, calma. Calma, vai ficar tudo bem. Prometo. Você sempre quis ser médica, né? Desde a escola. Pois é. Aí quando eu tinha uns 18 anos eu fui morar fora pra trabalhar como modelo. E acabei me interessando por medicina oriental. Aham, moro em Tóquio, Japão. Exatamente. Aí depois quando eu voltei eu passei vestibular pra medicina. Eu sou em terceiro na Federal. Meu Deus. Você foi adivinhando essas coisas à medida em que fui apertando seus pontos. É isso? Essa conexão com o paciente é muito rara, é mágica. Você é super sensitivo. Eu sou sensitivo. Engraçado que eu sou sensitivo. Mas talvez o fato de termos estudado na mesma escola, na mesma sala, tenha ajudado pra cuidar da sensibilidade. O que? Ai, não. E agora me conta. Essa é a fase me conta. Todo mundo é esse casório. Que eu quero saber. Porque essa minha filhada devia de dora bonita, né não? Olha, quando a sua filhada entrou na igreja, de véu e grinaldo, eu comecei a tremer. Fiquei suado de nervoso. Foi a noiva mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Que linda é você, linda é eu, linda não. Tenta sentir. Desconectar. Respira. Solta. Relaxa. Ah, que eu tô ficando péssimo, um pouco. Respira. Solta o ar em cinco tempos. Deixa eu virar, deixa eu virar, pelo amor de Deus, deixa eu virar. Fica aqui assim. Vou virar pro outro lado que facilita muito pra mim, tá? Você tem costas largas. Boas pra vocês estar. Gosta? Gosto. Ah, eu gosto, sim. Mas eu dei uma cena embarangada agora, porque eu comi muito na festa de casamento. Mas já tô voltando a malhar. Agora, amanhã eu já marquei malhação. Que loucura a gente ter estudado na mesma escola, né? É, loucura. Agora, engraçado, eu não lembro de nenhum fado. Olha lá. Ah, mas olha, se eu fosse você, eu também não lembrava de mim, não, viu? De acordo com a Ayurveda, quando um dos cinco elementos tá em desequilíbrio, é aí que se inicia o processo da doença. Por isso que você passou tão mal. Desculpa. Ficar te enchendo o saco com esse tipo de assunto. Bem que o Beto fala que isso não interessa em mim. Imagina, imagina, eu tô adorando esse papo dos elementos aí. Água, fogo, pedra, papel, tesoura, maravilhoso. Flávio, não precisa falar isso só pra me agradar, não. Tá? Eu vi que você tava praticamente dormindo aí. Laura. Se eu dormia, porque pela primeira vez nesse navio eu consegui ficar 100% calmo e relaxado. Ah, não, sai da minha aba, tecido, dá-lhe. Dá licença. Dá licença. Opa, o Mirtis. Mirtis. Mirtinha, querida. Eu tava meio procurando, obrigada. Tava meio procurando ela, não. Não, 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 querida, desculpe. Eu agora só danço com o Danilina. Ele é mais jovem, tem mais requebrado. Carne nova sempre é mais interessante, não? Eu não só tinha que convencer seu pai que eu não ia beber, como também tinha que buscar suas amigas em casa, lembra? Nossa, essas meninas ficaram tão chatas. Você ficou tão bem, hein? E aí, o que foi? Eu não tô me sentindo bem de ter mentido, de ter largado o Fábio aí passando mal no pai. Sabia que eu adorei me sentir seu marido, pelo menos um pouquinho? Ai, Guto, por favor. Sério, minha, o que eu posso fazer, minha? Hein? Se você mexe comigo. Que parte do S é a minha lua de mel que você não entendeu? Vem cá, você quer que eu ignore essa coincidência maluca, é isso? E outra, tá na cara que esse Fábio aí não é pra você, né? Se eu louco te falar isso, tá vendo com você? Prepotente, você nem conhece o Fábio. Mas eu conheço você e eu conheço muito bem. Você acabou comigo porque você era uma menina. Ah! E eu um cara mais experiente, mais bem-sucedido, não é? Não aguentou o tranco? Ok! Ok! Só que agora você virou uma mulher incrível, meu. Vai ficar assustada ou não vai ficar assustada? Tchau, Beto. Não, vem cá. Incrível como você ainda tem o mesmo cheiro, sabia? Só pela minha liga, só isso é um cruzamento de cabeça. Mia? Oi, amor. Olá, tudo bem? Como é que tá? Olha, você viu cara boa. Melhorou? Melhorei em médio, na verdade. Agora até que você falou, é... Meio mal. Olha, a minha madrinha mandou te entregar. Lime e sanga. São guias. Guias. Pra te proteger. E pra proteger o nosso amor. Ah, você falou pra ela que eu não podia, que eu tava doente. A viziria, ela super entendeu. É? Você acha que vai pegar eu ligar de repente pra ela? Não, não, não precisa. Minha família não tem essa coisa. Eu vou ligar, ela vai agora. Não, eu dou o telefone e nem pega lá. Tem certeza? É, eles moram muito. Te mandam e-mail depois, em repente. E moram tão longe que não pega nem internet. Poxa vida, que loucura. É, mas eu queria que ela gostasse de mim, sabe? Mas ela vai gostar. Depois a gente volta, você vai lá, conhece. Ah, gostoso. Mas você tá até coradinho pra quem ficou o dia inteiro no quarto, né? É, pois é, né? Porque as coisas da febre que voltou, será? Que isso, malária, de repente. Coisa da dengue, veio com tudo no navio, água parada. Meu Deus, que carma. Na cena cozinha, eu cruzo com esse infeliz. Tá bom, Susana, tá bom. Vem cá, minha filha. Se pensa em algum jeito, a gente fazendo a suestra. Não, porque Mirtes, realmente. Amado, eu não pensei em nada ainda, porque eu estava ocupadíssima presenciando o nascer de um adultério. Sabe, mas já que eu descei o menino bovinho e lourinho mais cedo? No spa. Fazendo o quê? Baixaria budista com a mulher perua do Beto Assunção. Realmente, você também. Você, Susana, eu nunca vi. Você só pensa em maldade. Eu nunca vi. Francamente, a sua maldade. Gente, estava ele lá, todo escarramado, os dois na má conversa, as gargalhadas. E os respectivos estavam onde? Onde? Em terra. Vai dar merda. Vai dar merda, minha filha. Posso prever, hein? Espera aí. Se tem uma coisa que essa mulherada desocupada adora, é um tarozinho. Uma astrologia. Minha filha, você está certa. Escuta uma coisa. Se eu te der umas informações privilegiadas, eu fico com 50% do faturamento? É certo. Então se liga. Fala. Porque o Fábio era apaixonado na tal da Laura. Estudaram juntos na adolescência. E o Beto Assunção, minha filha. Beto é ex do N.A. Acredito. Ou seja, os casais estão fazendo a travessia. Isso. Está tudo bem para ti, minha amada? Está tudo ótimo. Estou te achando pálida. Tua aura está com uma cor... ...meio indefinida. Percebo sentimentos confusos. Não quer que eu jogue um tarozinho, não? Não, obrigada. Não, mas a primeira é grátis. É isso. Realmente, né? Eu sei, eu sei que você não quer. Mas tirando aqui rapidinho, ó. Eu vejo uma situação do passado mal resolvida que está vindo à tona agora com toda a força. Eu vejo traição, vejo um ex-namorado, a morte. Mas calma, porque isso aqui pode ser o fim ou o renascimento de um amor, tá? O que mais? Só... Desculpe. E agora, para saber mais, a gente tinha que jogar para valer, não é? E quanto é que custa para jogar? 200 dólares. Tem que ter bicicleta, legal. Toda cadeira tem bicicleta. Isso aqui não é nada moderno. Sisteira é como... É legal a sisteira. Quer? Ih, rapaz, tem um computador. Caloria. Eita, mil. Hoje eu tô pra mil. Eita, garoto, bom. Vamos nessa. Aí, ó. Opa, que andou. Beleza. Fábio, ei, que surpresa te encontrar aqui. Eu não sabia que você gostava de correr. Ah, eu gosto. Porra, você, eu corro muito. Hoje, por isso, eu tô embalado, eu devo correr o dia inteiro. Permite uma dica? A dica? Permito dica. Vai, faz a dica aí. Bota nessa velocidade aqui. E pra você aí, tá começando agora, é importante manter a constância. Entendeu? Tá, 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 tá. Tá bom? Isso aqui é a velocidade que você corre? É que eu já cujo há 17 anos, né? E essa meia eu sou vivido. Eu tenho maré, eu tô na correria. Quando eu posso, eu tô no dia a dia, no papo, no bate-volta. Eu tenho a sátura larga. Tenho a coxa grossa. Eu vou bem, eu aguento. Bota aí. Eu quero a tua velocidade. Eu quero aqui, ó. É? Vem nela legal. 13, irmão. Vai na boca aqui, ó. Tô bem. Tô legal. Aqui, tô ali. Tô indo à feira. Aqui, ó, aí. Vou alugar o DVD. Peguei o embalinho. Vou em casa rapidinho, botar a carta. Correio. Tá bom? Tá aí. Tá bom. Tá ótimo. Tá legal. E a minha, como é que tá? Tá bem? Bem, a minha, tá ótimo. Muito bem. Ontem mesmo tava comentando comigo. Nossa, eu nunca estive tão bem na minha vida. Eu não sei nem o que é isso. Um dia a gente fica o dicionário. Pega e vê o que era. Vem cá, você me permite uma dica? Bota a dica. Pode que é, hein? Pede que é. Quando a mulher fica muito brava, compra uma joia de diamante pra ela. Pode ser um pijentinho. Não, que é bobagem. Só? Vai viajar, tá lá. E a J também é bom, né? Cruzadinha no roteiro de charme. E a tia, a minha é que nem criança, né? Se distraia, tô com você mesmo, você vê, pá. Esqueceu a briga. Mas se você teria uma outra dica assim pra base de menos de 15 mil reais, não? Agora que eu tenho. Agora que eu tenho, né? Mas a pessoa vai ter que subir sozinho, né? Peraí. Peraí. Quem? Calma, calma, calma. Não, não tem que pensar, não. Eu tô dando uma pausa, não para não. Eu tô preocupação, Silvestre. Me deixa. Tô bem. Garoto, beleza. Opa, opa. Ó quem tá aqui, se não é meu amigo assistente. O que eu tô fazendo aqui sozinho, rapaz? Nessa parte deserta do... Tá fugindo dessa esposa gastadeira, né? Ó, vou começar uma caminhada relaxante já já. Vamos? Não, eu tô relaxante aqui mesmo, sabe? Não tô no clima legal, não. Tá difícil com a presença do ex-namorado milionário, barra garanhão, barra atleta, barra pirocudo da minha mulher, a minha lua de mel. Isso é puxado. Pra mim é puxado. Que isso, cara? Mas não fica assim, não, rapaz. Isso é normal. Tranquilo. Se sentir meio bosta, é só o pré-requisito básico do homem cansado. Já já se acostuma. Mas vem cá, você me disse aí que o cara, além de milionário, ele tem... É enorme, Wilson, é um negócio descomunal. É um navio, praticamente, ó, pequeno embarcação, cabelada, alada, isso. Que merda, hein, cara? Mas você é tão bem? Ah, como é que tá a paixão do colégio, aquela senhora? Fale sua alta. Ninguém pode saber o negócio desse. Eu vou falar com quem, cara? Eu sei, Wilson. Porra, não tem amigo aqui, não. Tô meu único amigo, é. Aliás, tu é mesmo. Não. Pode abrir teu coração. Fala pra mim o que que tá acontecendo. Então. Vamos lá, pessoal. Concentração, hein? Então, alguma novidade? Tem, minha filha. Tem novidade, sim. O Fábio não cortou pra mear que deu uma massagem da gostosa no espaço. E a minha, por sua vez, não disse pro Fábio que voltou de Salvador toda entumadinha com ele. Olha, isso é ótimo. Ô, tia, Suzana, vai dar merda aí. Vai, vai, vai. Vai dar merda até porque o Beto é bem dotado e viciado em sexo. Gente, o que é isso? Você me diz isso assim, sem nem antes me preparar. Wilson, meu Deus, que maravilha. Aí, ó, cheguei até a ficar suada. Ah, que é isso, Suzana? Sala aqui, só na minha frente. Vai, que suada. Vai, depravado. Deu, hein? Vai procurar privado pra limpar. Mia! Ah! Ei! Ei! Só vim dar uma olhadinha aqui já. Ah, mas entra. É uma delícia. Juro. Água do mar morto. Dizem que faz bem pra pele. Minha mãe sempre fala pele em primeiro lugar, né? Você nunca veio aqui? Primeira vez. Você vem sempre? Todo dia. É mesmo? Sim. Entra logo. Você vai ver a diferença depois. Você é que é mar morto mesmo aqui as coisas? Com certeza. Hidrata, né? Delícia, né? Delícia, né? Eu adorei nosso jantar. Eu também. Você sou um casal muito querido. Obrigada pelo convite, né? Ah, imagina. O Beto fala de você com muito carinho. É mesmo? E que bom que isso não é uma questão pra você, né? Não, lógico que não. Nós somos um casal maduro. Estamos equilibrados. E é uma questão pra você? Não. Quer dizer, o Fábio ficou um pouco assim quando ele subiu do Beto, né? Mas vem que ele é louco por mim. Jura? Não me pareceu. Que ele é louco por mim? Não. Não. Não me pareceu que ele se incomodou. Ontem no spa ele tava tão doce, tão tranquilo. Spa? Sim, ele passou mal do fígado. Eu acabei fazendo um trabalho de desintoxicação com as mãos. Ele não te contou? Contou muito. Não é que eu esqueci falar agora. Aliás, obrigada pela desintoxicação com as mãos. Ele melhorou? Tá ótimo. Tá uma coisa de boa. Ui, que bom. Fico feliz. O Fábio é muito divertido. Oh, muito. Sorte é sua. Sabia casar com um homem que tem senso de humor. Engraçadas todas essas coincidências. Todas? Tem mais? Sim. A gente estudou praticamente a vida inteira na mesma escola, na mesma turma. Eu que não lembrei porque o Fábio tá muito diferente. E casado agora com a ex-namorada do meu marido. É um mundo pequeno. Pequeno, pequenininho. Estudaram na mesma escola a vida inteira. Sim. Espera só um segundinho pra fazer um... Resolveu uma única. Não, é só um pego molecia, cara. Curtiu, curiu, curiu. O que é isso? Que porra é essa? O que é isso? O que é isso? É engraçado que pra quem não tinha telefone, ela agora tem Facebook, é isso? Você só não vai guardar uma porrada na cara desse tipo abaca? Porque ele não fez nada demais. Ele só me deu uma carona. A minha madrinha que não me deixou explicar nada direito. Pode olhar a foto, eu tô com mó cara de cú. Tô toda infeliz aqui. Você tá rindo, Mia? Eu não tô rindo de nervoso na foto. Presta atenção. A minha madrinha é uma maluca que não entendeu nada do que eu tava falando. Só que eu sei muito bem quem é meu marido e eu amo ele. Daqui pra frente a gente tem um pacto de só dizer a verdade, comerado? Verdade. É. Você tem celulite. Eu tô afim de orgasmo com você. Você é ronca. Você tem bafo de manhã. Tem uma dobrinha embaixo do braço que deixa gorda. Olha a sua barriga. Você vai ficar linda, brava. Que ódio que eu não consigo ter raiva de você. Atenzione, senhores passegiri. Preparatemi per l'emocionante atravessata dell'Atlantico. Preparem-se para a travessia do Atlântico. Saranno três giorni de alto mar sino ao nosso arrivo em Marocco. Em três dias chegaremos ao Marrocos. Amor, calma. Amanhã a gente já chega em Casa Blanca, tá? Eu tô calmo, eu tô calmo. Mas eu tô mais calmo, sabe por quê? Porque faz exatamente dois dias, sete horas e cinco minutos que a gente não brinca essa merda. Você promete que nada mais vai atrapalhar a gente? Prometo. Poxa, amor, você podia falar que a gente encontrava o seu amigo ali, né? Mas eu queria te fazer uma surpresa, cabeça, muito legal, assim, eu adorar ele. Mas que coisa é que eu até preciso ligar pra ele. Ele falou que... Tietinha! Ó, chegou. Tietinha! Tietinha, tietinha! 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 Moleque, pergunte se eu tenho uma bala. Você tem bala? Não, mas Tietinha! Isso funciona assim. Deixa eu te apresentar. Você quer miar a mulher da minha vida e seu cabeça. Oi, Brasil. É miar? Vem cá. Você tem falado com algum amigo nosso? Alguém da galera? Não, eu tô confiando. Não, Mário Maconha. Big Joe. Farinha. Peida. Peida, valeu. Peida, valeu. Oi, ei, peidou. Peidou. Que... Casa Blanca, hein? Para você aplaudir a mulher mais linda do mundo. Mas a cabeça, você faz o quê? Atualmente, nada. Não, mas quando você faz alguma coisa, o que você faz? Então, eu tô com essa vida agitada de mochileiro, então não sobra muito tempo pra trabalhar. Aí eu fico gastando o seguro-desemprego. Valeu. Ah, maneiro. O seguro-desemprego que tá fundando a Europa, patrão nenhum dá conta porque o saldo paga mais não dá pra você ficar em casa sem fazer nada. Meu Deus, é um sonho se tornando realidade. Mestre. Ah, mestre. Sabe o que eu acabei de lembrar? A gente catalogando as meninas do colégio pelo tamanho do peito. Parem! Doze! Eu ganhava quatro. Eu ganhava de uma vida Paulinha, assim. Como assim a Paulinha não tá indo até hoje? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. TOLEN, TOLEN, TOLEN! 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 TOLEN, TOLEN! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ai, é meu homem. Ai, é meu homem. Ai, é meu homem. Ai, é brincadeira. Ela não entende o teu humor, cara. O Miá. Enfinado. Enfim sós. Caram. A impressão minha ou eu vi andando pelo navio, a musa da sua poluição noturna. Não pode ser uma coisa dessa, não fala isso alto. Olha só, acabei de brigar com a Miá, uma mega briga, a gente já fez as partes, tá tudo lindo. A Miá, uma mulher maravilhosa. Miá é uma mulher... A Miá... Ai, é meu homem. A myá eu não quero. das mãos. Tendi, querido, olha só. Vai me desculpar, mas eu não acredito muito nessas coisas, não, é bom? Não, mas não é qualquer pessoa que tenha esse talento, não. Eu mesma venho aperfeiçoando há anos a minha mediunidade. Inclusive, olhando assim pra você, eu vejo... Uma mulher do passado. O que é? É, amado. É rabo de saia, aí eu reconheço de longe. Olha só, eu sou casado. Aí minha mulher pode chegar aí a qualquer momento, tá? Ok, ok, você não quer saber os sentimentos da ex, né? Tudo bem. Não, 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 espera, espera, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um chance com ela? Sabe que eu não tô sentindo mais nada, né? A mediunidade precisa de ajuda. Para, aqui, aqui. Eu estou vendo que vocês estão seguindo o mesmo caminho. Vão chegar a um destino e vão chegar ao mesmo tempo. Jura? Ah, e por apenas alguma quantia a mais eu posso estar te orientando. Melhor, não é? E aí, ó. Hum, tá ótimo. Tá muito bom. Dá licença. Ela tem saudade de algo muito grandioso de sua pessoa. Algo que ela não tem com a atual cônjuge. Eu só não sei se é o caráter ou se é a bondade. Mas me parece que é algo mais palpável mesmo. Eu só tenho certeza, senhor. Eu sou louco, né? Eu sou louco, é claro. Ah, não tá dando pra nada. Eu, hein? Longe de livrar a gente dessa convivência maligna, nessa prisão chamada transatlântica. Olha que eu isso, a gente vai ter que apelar, entendeu? Tá vendo aquele segurança ali? Enrola ele aí com alguma história, que eu vou jogar aqui na máquina rapidinho. Você quer jogar? Não, não, não. Joga você, que você tem mais sorte que eu. Eu sei. E você casou comigo, né? Eu casei com você, eu sou puta azarada. Sai daqui. Sai daqui. Não vai estar o homem olhando já. Mas o que eu posso jogar isso, senhor? Tudo do seu lado dá errado. Tudo. Tudo de vocês tão velho e acabado. Tá igual aquele seu avô que extorquia dinheiro da irmã Alcólatra. Você não começa, não, falar mal da minha família, que você sabe que eu não me aguento. Tá melhor do que aquelas tuas primas, aquelas vadias ordinárias. Que tuas primas vadias? Aquelas tuas primas de valinhas. A única prima vadia era sua. Eu tava no viadu, numa calcinha pendurada na cabeça louca. Tia Ema, que vive com bicicleta caída, né? Tia Ema não, tia Ema não. Para! Não! Não! Eu sinto que eu sinto que eu vou pôr. Tudo bem, velho? Tá feliz. Não, filho. Na descarga, você acha que vai pra onde? Que foço, cara. Que foço que você tá perdendo, cara? Olha a tua mulherzinha. Pá, tudo bem? Que tia essa. Olha ali. Exatamente o que a gente queria. Que a despedida é de solteiro do Esteban! A gente vai extravasar hoje. A gente perdeu um guerreiro. A gente perdeu um guerreiro. A gente perdeu dois guerreiros. Dois! 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 Parou! Parou, parou, parou! Eu sou ciumento, eu não quero ninguém ensalando no meu... O homem! Ninguém roça! Parou! Mas aqui hoje é tudo inclusive! É, mas não tem... É, mas eu sou inclusive só e não acertido só. Beijo de língua! Beijo de língua! Beijo de língua! Eu não sou grato nem o porra! Que isso? Como é que é, meu irmão? Você não é o quê? Me tira, gente! Eu sou grato nem o porra! Eu sou grato nem o porra! Beijo de língua! 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 Obrigada. Eu só tentei. Talvez se a gente fosse. Os caras. Se você não falar comigo, eu vou te dar outro beijo. É sério. Oi, amor. Atrasei muito, amor. Imagina. Fala, minha data. Estava me aguardando? Muito emotivo, né? Eu estava esperando o meu marido para um jantar a dois, mas você quer que eu peça uma cadeirinha extra para você sentar aqui com a gente? Ui, tensão, tensão. Ela continua nervosa. Ah, achei que você tinha esfriado sua cabeça, mas já que não, eu vou dar um rolé. Até mais. Pô, minha amiga, é um pesadasco, cara. É necessário. Fábio, tudo tem limite. Calma, meu amor. Vai dar tudo certo. Eu prometo que a cabeça não vai mais atrapalhar a gente, tá? Eu prometo. Eu prometo que a mãe vai para o quarto dele, tá? Eu prometo que a mãe vai para o quarto dele, tá? Eu prometo. Caramba, a hora é recomemo, né? Oi, cabeça. Eu tô no quarto caminhando com o Fábio, Fabanha. Coitado, cara. O que é isso? Os caras estão num meio de mel. Tá coitado do Fábio, né? que casou com essa mulher insuportável. Porque assim, uma boa, minha apodereça é pelo menos mais tranquila. Oi, oi, oi! Lembra de mim? É... Você é amigo do Fábio? Fábio! Não é? Fábio. Fábio... É isso. É uma graça. É agora você! É verdade! Fábio, tá explicado por que você trabalha com crianças. É que eu tenho a idade mental delas. Não, eu ia dizer que você tem a pureza delas. Valeu. Fala, Estorzinha. Beleza? Daqui a pouco vai começar a super competição de casais. Bora? Infelizmente eu perdi meu marido pro amigo babaca e a bundinha zen da coleguinha de classe dele. Então, obrigada. É, tô sabendo aí. Posso te dar uma dica? O homem quando casa com a mulher, casa com a família dela, né? Agora a mulher quando casa com o homem, casa com os amigos dele também. Entendeu? Não tem como fugir disso. Seria mil vezes ter uma sogra manipuladora do que um amigo acéfalo desses. Não se preocupa não. Certamente você já tem essa sogra manipuladora. Ou então teu marido não agiria como uma besta de 14 anos num corpinho de 29. Deixa eu adivinhar. Você transou com a minha camareira, tá todo confuso e veio aqui descontar em mim, né? Só que não tenho nada a ver com isso. Então, Baza, o animador que eu tô aqui tentando ver golfinho, você tá me atrapalhando. Porra! Questa feira, peri o saluto a la costa fabulosa, il gran ballo em masquera! Amor, queria aproveitar que estamos só nós lones pra conversar um pouquinho sobre nossa relação. Achei um governo super propício mesmo, né? Porque tá em bom hotel, né? Eu até gosto do Cabeça, né? Quero conhecer o Maré por ele, ver se fazer uma coisa. Mas eu acho só que a gente deveria tentar fazer umas coisas mais românticas, assim, até o final da viagem, né? De repente tentar um hotelzinho mais legal, amanhã na Itália, né? Vamos! Porque aquele que você reservou dizer o comunitário, amor, pelo amor de Deus, né? E queria saber, o que você acha que a gente transformar aquela salinha de TV? Que é muito bom, gente. É porque pensando, ó, assim, minha avó pagou as tuas. Que gostoso, amor! Que romântico! Que eu só se confio no meu bolso, só, sabe? Mas não sei se vocês agora, por exemplo, nem os links... Tá? O ar da chuva com o serenho esclaro. Branca. Aí a gente conversa mais. Vamos falar de tudo. Eu quero botar carpete na sala. Vamos botar um sofá. Mamufada verde. Morada pra você. Tá mapeito. Não passa isso. Vem, tia. Vem, tia. Vem, tia. Vem. 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 Cuz you're hot, then your cold. Yes, then y'all know. You're in and you're loud. I'm in and you're down. Your heart it its white. It's black it it's white. We fight, we break love. We kiss. We make it that. Heart then your cold. Yes, then y'all know. You're in and you're proud. Cause What I'm in and you're down. Música Parece uma máquina de lavar roupa Jota, vamos na merda aqui, cara Pode isso Oi, seu José Comandante, capitão Perdão Eu queria pedir desculpas Se vocês ouviram um equívoco, na verdade A gente confundiu a sua fantasia A sua roupa, que parecia Uma mulher tão bonitinha Ela, né, parece Sente, Vitorio Queste ragazzi Hanno um comportamento Inadeguado Não, quer Não Tem que estar aqui Um pouco Um pouco Tem que estar aqui Um pouco Sim, aqui Aprenda com o que faz Ah, vai É, vai, vai Isso, ovo vai jogar Vai Olha que doença Agora é tudo O que você vai fazer Vai dar uma voltinha Fica bem longe de mim Tá Tira essa uruca daqui Pode dar voltinha nenhuma Ou nós vamos jogar juntos Ou nós vamos jogar Entendeu, dona Suzana Entendeu? Tá bom Então vai Vai Acredita Vai Eu tô falando Nada Eu tô falando Nada Mais Saco Que Cocheira Eu acredito Não Eu tô depravado O homem que deixa sozinha A mulher mais linda desse navio Não tem noção Do que Tá falando de você, né? Cadê sua mulher? Sua deve tá Meditando Fazendo Algum gráfico de ovulação O casamento acabou, minha Acabou Já tinha acabado Tá ficando chato Eu te reencontrei E agora eu sei Que você é o que eu mais quero Olha só Que um pirata Que roubou pra você Numa loja de joias Hoje Você é louco Brincadeira Eu não roubei, não Eu comprei mesmo Volta pra mim, minha Volta Olha Você é bonito Você é rico Você é cheiroso Você é rico Mas eu amo meu marido, tá? Ah, é? E cadê ele Que não tá aqui Te deixou jogada Aqui em plena lua de mel Cadê ele? Eu não sei Cadê o desgraçado Do meu marido Nem é que ele é Me fabeçudo dele Quer saber? É Vamos dançar Eu não acredito Que a gente garante Dinheiro todo Porra Finalmente A gente vai poder Largar isso tudo Aqui Tocar nossa vida Se livrar um do outro Não, não, não Nada disso Nada disso Não vamos confundir as coisas Wilson Quem ganhou Fui eu Quem ganhou? Foi você? Fui eu que ganhei Ah não Vem aqui Vamos conversar Vamos conversar Uma pesinha lá Vem aqui conversar Comigo Uma coisinha só Esse dinheiro Nós ganhamos juntos Então vai ser dividido Entre nós dois Entendeu? Ficou nervosinho agora Tá parecendo aquele seu tio Kleber Desempregado Encostado na mulher Não 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 Que tu sabe que eu não me aguento É É Como minha tua mãe Aquele inútil Sem estudo Que nunca trabalhou Me diz Fala velha Tia velha Pelo menos é melhor Do que aquele seu irmão Analfabeto Sem classe Que fala um carfézinho E peito de peru Peito de peru E o peito de peru Do meu irmão Vem aqui Agora eu vou te pegar E a sua prima Rose Que é a porca Que não toma banho no chão Teu pai Teu pai é o mendigo Ai Ai que tesão Ai, Wilson, agarra-me pro tranco Ai, Wilson, pega de mim Meu Deus do céu, esse tempo todo sozinho, minha gente vai me matar Eles não vão deixar a gente entrar na boate não, hein? Como é que não vão deixar? Tá no pacote, eu paguei, tem que deixar entrar Como é que não deixa? Vamos alegar alguma coisa, velho Não pode não deixar entrar, não é assim que funciona A gente fala que a gente só foi, sei lá. Opa, como é que você falou? Tudo bem? A gente queria dar uma entrada aí na boate. É, reconheceu a gente. É importante. Mas olha, o impasse com o comandante já foi resolvido. Precisamos uma relação assim, primo e irmão com ele, me adicionando face. Ele não fala a nossa língua. Não fala a língua? Nós somos amigos. Capitão. Amigo? Amigo? Ele está empalhado, ele não vai fazer nada. Não precisa chamar nesse segundo. Amigo, já volta aqui. Como é que, pelo amor de Deus, vão entrar aqui agora? Eu estou ficando doido. Que maluco! Com milagre. Você viajou. Minha boca, cabeça! Fábio. Fábio! 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 A minha arma esquece! Fábio! O que você fez isso? Fábio! Ela está na cabeça do céu! Fábio, para! Para! Escuta! Deixa eu te explicar, por favor! Fábio! 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 Eu não fiz nada! Foi ele que... Foi ele que bebeu sozinho, ele que deu risadinha sozinho, ele que te beijou sozinho. Ele é tão autosuficientemente fodão, né, Lihar? Você me largou lá sozinha de novo! Você sumiu com seu amigão, você está agindo como um adolescente solteiro inconsequente! Eu sou mulher! Me trata como mulher! Fica tranquilo, velho! Acabou! Pode voltar! Eu sou um namorado bilionário, né? Notado, incrível, perfeitão! Volta lá! O Beto aprovado disse... Você estragou tudo! Que ótimo! Porque foi você que estragou nossa lua de meu primeiro, viu? Pode ir lá com a sua coleguinha de escola, que é isso que você guia desde o começo! Olha só! Eu não terminei com você porque eu era uma garota boba e inocente! Eu terminei com você porque você se acha! Você acha que você pode conseguir o que você quiser ou o que você quiser! Mas você é um baita do chato! Mas é por isso que eu te admiro tanto! Você diz as verdades na minha cara e isso é lindo! A única verdade é que eu não quero nada com você! Nada! Nada! O que eu e a mulher me tenham na minha própria luz, meu! Quer dizer, esse é o nível da escrutidão! É a minha Daviá! Deixa eu chamar ela! É a minha! Essa mulher é uma puta! P.U. 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 A torna a teu amor! Minha! Olha lá, Wilson. Não é o Fábio? Gente, olha lá. Naufragou, brincado. Ai, gente, é a gente que causou isso. A gente estava mal amado, mal comido. Ai, quem destruiu o amor dos outros, Luís? A gente quem, Suzana? A gente, você, né, minha filha? Ficou botando esse baralho Tauã pra todo mundo. Acabou com o casamento dos pobres coitados. E tudo pelo quê? Mil dólares. Quanto? Mil dólares? O Suzana, você só me deu cem e a gente ia combinar de dividir cinquenta e cinquenta. Não tô acreditando. Não, eu não estou acreditando. Dá pra você focar aqui no problema principal desse garoto? Nós precisamos ajudar esse garoto. Minha filha, você vai perder quatrocentos dólares. Fala abaixo, senhor. Ele tá dormindo? Fala abaixo. O que é isso? Fábio. Fábio. Laura. Preciso falar com você. Fala, amor. É, Amiá. É, Amiá. Eu acho que ela ainda... Que ela ainda mexe comigo. Normal. Fala, só isso. Escuta, eu tô dizendo que eu acho que eu ainda gosto da Amiá. Normal. Gostar é um sentimento bom. Chega! Chega, Laura. Chega! Fala a verdade pra mim pelo menos uma vez na vida. Você é um escroto, Beto. Individualista, egocêntrico, machista. Mas eu gosto da vida que você me proporciona. E acho que você também gosta de eu me fazer da esposa sonsa e feliz. Dizem que são os casamentos que duram mais tempo. Nossa. E se você me deixasse falar mais vezes, ia perceber que eu também posso ser bem inteligente. E uma última coisa. Você nunca vai ser ingênuo, divertido, carinhoso, autêntico como Fábio. Eu realmente acho que ele e Amiá se merecem. E acho que a gente se merece também. Perdoa. Fábio, é melhor esse astral. Vamos jogar pra cima, que estamos chegando na Itália e lá. E ragazza se tutta e maravilhosa. Abre só. Deixa quietinho. O que você fala com você? Tá maluco, irmão? Que história é essa? Perdeu a noção? Aparecer aqui com essa sua cara de milionário deslavada? Deixa a cabeça, deixa. Eu quero ver o que ele tem pra falar. Viu demonstrar sua compaixão corno? Ou de repente veio dar uma diquinha de compra pra levantar meu astral? Viu? Fele seu jantar vip. Pena que não é o menu degustação que você quer comer. Olha aqui, Fábio. Realmente eu quis ameá de volta sim. Eu fiquei em cima, eu me declarei, mas... Enfim, ela te ama. Putz. Resolveu. Nós tomei. Ela me ama. Que bacana. Ela fez a merda e pediu pra você. Viu só? Conseguiu reagir? Não. Não, né? Então. Foi isso que eu fiz com a Miá e ela não sentiu nada porque ela ama esse seu jeito moleque infantil, imbecil, bem humoradinho, né? Sem conteúdo nenhum. Sem conteúdo nenhum. Caraca, milionário é tudo bissexual. Oh, não. Me engano. Me engano. Consolid, irmão. Queucha, milionário é assim, né? Amor, não? Maria! De novo... Para thus Rod résores não existe algo grande,角ração. A CIDADE NO BRASIL 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 A cidade é pequena, mas não é um bairro, né? Ai, não é boa, tetinha, vamos parar só um pouquinho, pelo amor de Deus, depois a gente continua a procura. Vai pra onde? Espera! Espera! Santo Antônio, tudo bem? Eu sou o Fábio, o marido da Mia, é até um pouco sobre isso que eu queria falar com o senhor, ela meio que sumiu, eu precisava muito que ela aparecesse, e o senhor podia me ajudar a trazê-la de volta, né? Eu juro, eu juro que eu nunca mais vou deixá-la sozinha por conta de amigo nenhum, eu vou tentar resolver essa coisa do comportamento adolescente, da hipocondria também um pouco, eu prometo que eu nunca mais vou falar custo-benefício, nunca, nunca mais na vida. Eu sabia que você havia agradecido Santo Antônio. Agradecer? Eu vou aqui pra achar satisfação com ele, como é que o homem da minha vida é justamente um babaca, um sem noção, um pão duro, um imbecil. E mesmo assim eu... Você me ama. Não, amor. Casa comigo. Mas agora, sempre nessa sede ali, é só a gente pra sempre. Miá, você aceita este rapaz que não tem nenhum tostão no bolso? Tem medo de ficar longe da mãe e ainda não aprendeu a se vestir como homem até hoje, como seu marido. Aceita. Fábio, você aceita esta moça chata, metida intelectual, reclamona e consumista compulsiva como sua esposa? Aceito. Então, eu vos declaro dois trouxas condenados a um casamento chato por toda a vida. Enquanto, eu vou continuar pela Europa pegando um monte de mulher porque... Desculpa. Pode ir beijando. Rola, rola, rola! Nunca mais eu vou te meter a sua vida. Quando eu não faço isso, realmente que eu estou abaixo de quatro nas repãs, eu estou praticamente um jubeiro pela idade. Nossa senhora de mel! Como assim, mel? A gente se casou de novo. Eu nem vou te pagar a sua mulher de você. Agora que deu tudo certo, mel, eu vou te falar esse véio. Tu beija muito mal. Como assim? Com a cabeça e beija melhor que ele. Você beijou cabeça? Não é beijar, minha fronselinha, é uma bobagem. O que mais você beijou nesse navio? Eu beijei você, né, minha? E umas três velhinhas lá do Wilson. De repente, se eu tivesse beijado, era um dia na mãe que já dava pra pagar um hotel melhor do que albergue, que a gente ia ficar. Albergue? Tô brincando com você, que a gente vai ficar albergue. Mas a gente ia botar albergue pro meu amor. Vista. A gente ia ficar na casa do Nariaba, amigo meu que mora aqui na Itália, só adora ele. Minha, Minha, volta aqui, Minha. Minha, eu não aguento mais te procurar pela Itália, pelo amor de Deus. Alguém tão bom nasce por aí, gente? Você será a dona, você será a dona, como se morta bem, está a minha nela. Você será a dona, amore minha, guanete dela. E como gira com zumba e balla, e como gira ela é nela minha, e ci vorrebbe na zivela. Ci vorrebbe na zivela. E como gira com zumba e balla, e como gira ela é nela minha, e ci vorrebbe na zivela. Tu si balla, gioventù. E mamma me mandato agli zanguni, e dito ga stasera, e dito ga stasera. Amore mia son macarrumi. E como gira com zumba e balla, e como gira ela é nela minha, E ci vorrebbe na zidella, ci vorrebbe na zidella E como gira, como zumba e balla, e como gira a livello minha E ci vorrebbe na zidella, tu si fala joventude Maranja, maranjella, com anja albita Porzica de culpita, porzica de culpita Maranja, maranjella, com anja albita Porzica de culpita, mori mia, giratura E como gira, como zumba e balla, e como gira a livello minha E ci vorrebbe na zidella, ci vorrebbe na zidella E como gira, como zumba e balla, e como gira a livello minha E ci vorrebbe na zidella, ci si fala joventude Quando era zido io, tu tu dormisi Moga manciun surato, e moga manciun surato, quando era zito io, tu, tu dormisi. Moga manciun surato, amore mia, so senza quasi, e com gira com zunte e palla, e com gira e bella mia, e ci vorrebbe una zidella, ci vorrebbe una zidella, e com gira com zunte e palla, e com gira e bella mia, e ci vorrebbe una zidella, tu si parla gioventù. Moga manciun surato, amore mia. Moga manciun surato, amore mia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto